Em uma banda, foram reservados quatro lugares do palco para quatro músicos. João, Carlos, Felipe e Matheus. Em cada lugar estava o respectivo instrumento de cada músico. Piano, violoncelo, flauta e baixo. A chance, olha que legal, ó. A chance de se acertar ao acaso os lugares corretos dos músicos é uma em... Gente, aqui no MPP a gente fala muito o quê? Falou probabilidade, substituí por chance. Aqui ele falou a chance. Ou seja, o problema está pedindo a probabilidade. E ele já falou uma em, em cima vai ser um, tudo bem? Ou seja, probabilidade, o aluno precisa lembrar que é o que eu quero sobre o total, tá legal? Total, probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Show de bola? O que eu quero é o que o problema está pedindo, né? E aí, o que eu quero, galera? Qual é a probabilidade que ele quer? De acertar os quatro, né? Cada músico está certinho, eu não sei quem é quem. Mas ele, ó, estáveis no respectivo instrumento, cada músico. A chance de se acertar ao acaso os lugares. Então, vamos lá. Os lugares são esses. Piano, violoncelo, flauta e baixo, correto? Qual é a chance de você acertar o piano? Uma em quatro. Ué, Renato, por que uma em quatro? Porque só tem um cara que toca piano no total de quatro. Tudo bem? Agora, qual é a chance de você acertar o violoncelo? Uma em três, né? Por que? É um cara do violoncelo em três por quê? O do piano você já acertou. E a de acertar o cara da flauta? Uma em dois. E aqui, um em um. Show de bola? Agora, você faz o quê? Multiplica, né? Ué, por que multiplica? Porque é piano e violoncelo e flauta e baixo. Show de bola, o E multiplica. E aí, fica como, galera? Um vezes um vezes um dá um. Quatro vezes três vezes dois dá vinte e quatro, né? Então, é uma em vinte e quatro. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Marco o V da vitória. Show de bola.